vou abrir esse formulário de simulação e a gente vai fazer junto agora quem fez, ótimo porque teve a oportunidade de sentir como é a prova a prova vai ser muito parecida com aquele formulário só não é igual, porque se fosse igual era de graça, não pode mas vai ser quase igual vai ser muito parecido vou modificar só as respostas algumas coisinhas quem fez, praticou, vai estar bem preparado para a prova, quem não fez, não deu tempo algum problema, aconteceu, tudo bem vai fazer junto com a gente hoje aqui e vai poder tirar dúvida também, do mesmo jeito vamos lá então deixa eu compartilhar aqui com vocês peraí acho que ainda estou compartilhando ainda deixa eu só atualizar aqui a tela só um minutinho eu peguei aqui um formulário e modifiquei, coloquei aleatório, como se fosse não no ano mas só para eu poder mexer para eu poder riscar, como se diz tá e aí eu vou usar ele com vocês para eu não usar o formulário de vocês peraí deixa eu só abrir ele de novo aqui só um minutinho problemas de tecnologia pronto deixa eu compartilhar agora vamos lá uma guia pronto vamos ver se vocês recebem aí agora chegou galera chegou né bom, tá chegando mais gente também vamos lá então aqui como eu falei eu peguei um formulário eu só copiei o formulário de vocês e simulei uma sala aqui que não existe né então vocês todos vão precisar de e-mail né lembrando que vocês vão precisar de e-mail né é como é que eu coloco o e-mail aqui não tá ah é porque tá aparecendo pra mim como se eu estivesse montando o formulário peraí viu deixa eu só criar um código aqui pra eu participar como se eu fosse aluno ele tá no formato professor outro blá 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 coisas do ao vivo lá vai de novo pronto agora vai bom então se vocês já estão recebendo a tela aí nós temos aqui um formulário um formulário aqui fictício né eu botei uma sala que não existe só pra gente poder mexer nele como eu falei então todos vão precisar de um e-mail sem o e-mail vocês não conseguem acessar ah professor não tem e-mail não não é minha senha não trata de procurar se não achar cria um novo e-mail sem e-mail você não consegue fazer a prova tá bom nessa época de pandemia tudo é online todo mundo tem a obrigação de ter um e-mail hoje tá bom aqui eu vou botar só a alisson circulação porque não vai valer eu vou escolher aqui a escola né pode ser que no formulário de vocês tenha a opção de outra escola porque eu ensino em duas escolas então eu ensino em séries iguais em duas escolas então às vezes eu uso a prova a mesma prova tá pras duas escolas então você escolhe a sua escola pra não e aí a sua sala no caso de vocês seria um sétimo a né então tá aqui como se fosse o nono mas é o sétimo bom vamos lá primeira pergunta aí eu vou precisar da ajuda de todos a primeira pergunta é uma pergunta bem bestinha parece difícil mas ela é bem simples ele só quer saber qual é a sequência de palavras que você usa pra montar uma pergunta pequena em inglês pra montar uma pergunta em inglês você só precisa de três palavras a menor pergunta em inglês você precisa no máximo de três palavras né agora qual é a ordem correta dessas palavras o que é que vocês acham é auxiliar sujeito verbo é sujeito verbo auxiliar verbo auxiliar sujeito blá 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 qual a opinião de vocês podem me ajudar se hoje fosse a prova o que é que vocês marcariam alguém perguntou aqui eu tô vendo agora no chat qual o nome do seu canal mesmo vocês me acham lá o canal das aulas é Alisson Alisson Andrade meu nome completo Gonçalves ou professor Alisson Andrade Gonçalves eu não lembro exatamente mas se botar Alisson Andrade Gonçalves você acha o meu canal no Youtube o meu o meu perfil lá tá uma tá um avatarzinho um desenhozinho viu minha cara lá bom e aí vocês acham hoje eu posto essa aula meio dia eu posto pra vocês revisarem se preciso for bom gente agora me ajuda vocês estão calados hoje me ajuda aí vamos lá qual resposta vocês marcariam eu chutaria a última na última alguém chutaria diferente pra eu responder ou não vamos lá bom beleza obrigado colega colocaria a segunda sujeito verbo auxiliar então temos duas opções verbo sujeito auxiliar a última ou a segunda sujeito verbo auxiliar mais alguém quer dar uma opinião ou posso responder bom vamos lá obrigado gente pelas respostas participação é essencial bom em inglês a sequência correta pra você fazer uma pergunta seria nesse caso aqui a primeira opção não fiquem tristes se vocês não acertaram o mais importante pra mim é a gente tentar a gente se esforçar isso é o que conta então agora vamos entender o que é cada uma dessas palavrinhas pra eu saber montar eu sei como é que monta a sequência mas eu preciso saber o que é que é cada uma o que é um auxiliar o auxiliar gente é assim auxiliar são palavras que no inglês eles usam pra começar uma pergunta são obrigatórias essas palavras são no português tem essas palavras tipo do no português tem essas palavras não tem então por isso as vezes vocês acham um pouco estranho ter que usar uma palavra extra no começo da pergunta porque no português não usa se eu digo em português você você estuda no português eu só preciso de duas e as vezes só de uma porque eu posso no português existe uma coisa de sujeito oculto eu posso tirar o sujeito a pessoa eu posso apagar eu posso dizer estuda estuda indiretamente estou dizendo você estuda mas em inglês não é possível fazer isso no inglês sempre tem que ter a pessoa a pessoa que pratica a ação tem que aparecer na frase que nós chamamos de sujeito ou as vezes de pronome e o que é o auxiliar o auxiliar no inglês diferentemente do português ele tem a função de começar a pergunta só começar não ele tem a função também de dizer qual é o tempo da pergunta se você está falando alguma coisa no passado no futuro no presente ou no condicional são quatro possibilidades de tempo se você quer fazer essa mesma pergunta que eu fiz em português você estuda eu vou colocar o auxiliar de presente que é do como a colega falou do maiúsculo fica mais organizado do you study olha só então em português nós temos o you que é o você e temos o study que é o estuda mas o do nós não temos então quando você vai traduzir essa frase em inglês ela não tem tradução não tem significado esses auxiliares então se na prova perguntar o que é um auxiliar vocês vão dizer auxiliar é a palavra que eu uso para começar uma pergunta em inglês e para dizer também o tempo daquela frase em inglês no caso do é presente mas se eu quisesse jogar essa frase no passado e dizer você estudou eu vou trocar o auxiliar de presente did do por did que é o passado did you study você estudou se eu quiser jogar a frase no futuro eu vou usar o auxiliar de futuro no começo will you professor oi auxiliar a palavra que você usa para quê? para iniciar uma pergunta em inglês e também dizer o tempo da frase o tempo da pergunta que você está fazendo tem essas duas funções então auxiliar são essas palavrinhas que você inicia a pergunta em inglês porque em inglês é obrigatório ter ela no começo da pergunta em português vocês estão vendo que não é não existe auxiliar em português mas em inglês é obrigatório então ele diz que ali é uma pergunta e diz também o tempo da pergunta se eu uso do a pergunta está no presente se eu uso did a pergunta está no passado se eu uso will a pergunta está no futuro se eu uso condicional a pergunta também vai estar num tipo de futuro mas é um futuro incerto que pode ou não acontecer por isso que eu chamo de condicional geralmente em inglês a dica para lembrar o condicional é a terminação em português a terminação ia eu estudaria eu falaria eu cantaria eu escreveria então é uma possibilidade eu estudaria se eu tivesse mais tempo eu falaria inglês se eu tivesse coragem então é sempre esse sim ou não é o condicional terminou em ia a ação o verbo você já sabe que provavelmente é um condicional é um would tá então auxiliar isso são essas palavras aqui do as presente e professor o que é esse does o does é a mesma coisa do do é usado para fazer perguntas no presente mas o does ele é limitado ele só faz pergunta para ele e ela para as pessoas ele e ela então se você faz uma pergunta ele estuda você não pode dizer do he study não does he study tá então é a mesma coisa do do mas para he she e it ou seja ele e ela em inglês só se pergunta com do para todas as outras pessoas no presente todos os outros tipos de sujeito no presente pode perguntar com do mas ele e ela não é does tá e aí os outros tempos é simples é só mudar é igual para todo mundo did para todo mundo will para todo mundo would para todo mundo o que é um sujeito quem me diz o que é um sujeito gente numa frase em português mesmo o que é que o sujeito faz dentro de uma frase alguém tem alguma intuição pode chutar não tem problema não como eu falei errar não tem problema não portanto a gente está pensando e participando o sujeito ele é o sujeito é eu ela ele exatamente Everton o sujeito é aquela pessoa que faz a ação que pratica a ação dentro da frase né dentro do que você fala tá então por exemplo se eu digo a impressora imprimiu quem é o sujeito dessa frase a impressora imprimiu quem foi que fez a ação a impressora foi ela que agiu né qual é a ação foi que a impressora fez qual é a ação que ela fez imprimiu imprimir tá então essa ação é o verbo e o sujeito é a pessoa que faz essa ação é só isso tá e auxiliar é a palavrinha que eu coloco no começo da pergunta antes do sujeito e do verbo pra dizer que ali é uma pergunta e qual é o tempo daquela pergunta se está no presente passado futuro entendido então é só isso estou explicando palavra por palavra porque não adianta vocês saberem a sequência correta pra criar uma pergunta e você não saber o que é uma dessas três palavras aí complica então agora todo mundo sabe não tem perigo então do you run aqui eu tenho exatamente essa sequência da resposta auxiliar do de presente sujeito que é a pessoa que pratica a ação você e run que é o verbo a ação de correr então do you run você corre no presente mas se eu quiser dizer você correu ontem eu só troco auxiliar de presente pro passado did you run se eu quiser no futuro will you run olha como em inglês é repeteco não tem segredo condicional pode correr ou pode não correr would you run você correria a mesma frase você só muda o auxiliar no começo aí você muda completamente o tempo da frase presente passado futuro e condicional lembrando que o does que também é presente eu só posso usar para perguntas de ele e ela por exemplo does he run does she run ele correu quer dizer presente ele corre ela corre se eu quiser dizer que um animal corre que é ele também ou ela does it run lembrando que o ele e ela quando você quer dizer ele ou ela para objetos ou animais se eu fosse falar da impressora né eu quero dizer impressora correu tem rodinha ela escorregou né correu aí eu diria does it it é ela o objeto a impressora né run ela corre né ela imprime rápido né então seria isso muito bem acertaram vamos à próxima questão qualquer dúvida pode me chamar aí pode me parar e perguntar viu gente eu quero ser super seguros para a prova segunda lembrando que o segredo de qualquer prova gente não são as respostas a gente pensa que são as respostas não é o segredo está na pergunta o segredo é sempre ler a pergunta com muita calma reler duas três quatro vezes se preciso for para você ter certeza se você entendeu realmente o que ele exatamente está pedindo porque um detalhe às vezes às vezes pode até ter duas respostas claro que na minha prova não vai ter mas em outra prova de Enem pode ter duas respostas que de maneira geral poderiam ser corretas mas às vezes ele pede a mais precisa a mais correta a mais aproximada da realidade então tem essa jogada também tá mas isso eu não vou fazer com vocês na prova para não complicar mas na vida real lá fora nos Enems da vida nos concursos existe isso então quais são os únicos os únicos ele não quer saber quais são os auxiliares que eu posso usar com ele e ela não tem diferença professor tem por quê porque eu posso usar todos os auxiliares com ele e ela mas ele quer saber quais são os únicos que só pode usar com ele e ela que não pode usar com os outros olha aí a diferença da pergunta porque se você lê muito rápido você diz ah quais os auxiliares que eu posso usar com ele e ela todos todos porque eu posso fazer pergunta no passado no presente no futuro com ele e ela agora só no tempo presente eu vou ter um auxiliar específico só para o ele e ela que não é o do é o das que é o d-o-e-s tá então eu meio que já respondi a pergunta agora então qual é os auxiliares que eu posso usar para fazer perguntas em inglês somente para o ele e ela exclusivos do ele e ela o das ou a negativa do das que é a mesma coisa né doesn't tá é a mesma coisa só que negando tá todos aqui tem a positivo que é o afirmativo e do lado o negativo se você não conhece os negativos trata de memorizar de hoje para amanhã tá bom porque se você quer dizer uma frase eu não estudo então você não vai usar does ou do você vai usar don't eu não estudei você não vai usar did vai usar didn't tá mas claro a prova só vai cair perguntas e respostas não vai cair frases afirmando não bom beleza entenderam alguma pergunta se surgir me falem terceira qual a tradução da frase aí a dica que eu vou dar eu queria que vocês lembrassem quando fossem fazer a prova de sempre que vocês estão lendo lá a pergunta a professor me recomendou fazer isso façam que vocês vão se dar muito bem sempre olha para a frase e pergunta essa frase está em que tempo se você identificar o tempo da frase você pega a resposta por exemplo essa frase aqui did you study English essa frase está em que tempo quem consegue identificar passado como é que eu sei que está no passado porque ela começa com o auxiliar did que é a palavrinha mágica que não tem tradução nenhuma mas ela me diz que aquela frase começa no passado perfeito quem falou aí a resposta Heloís exatamente Heloís muito bem então se a pergunta está no passado é óbvio que minha resposta só pode ser no passado e você sabe que se em inglês se você pergunta usando o auxiliar de passado você também deve responder usando o auxiliar de passado isso vale para o presente para o futuro então é muito óbvio é muito lógico então não tem como errar se você sabe que a pergunta está no passado as respostas que estão no presente no futuro e no condicional você já corta nem precisa ler né então qual é a resposta aqui que está no passado ou as respostas que estão você estudou inglês você estudou inglês então viu como essa dica é importante se toda pergunta você identificar qual é o tempo logo da frase você sabe que as respostas só vão ser naquele tempo se eu perguntei no futuro eu não quero resposta no presente nem no passado você só vai procurar as opções de futuro e aí lá no final eu coloquei duas questões que tem um milhão de respostas vocês viram né quem fez viu e aí a galera se apavora ai meu Deus professor eu estou ouvindo em respostas como é que eu vou responder isso só fazer o que eu disse identifica qual é o tempo da frase na pergunta se está no presente você não tem que responder de 20 você só vai ter 4 ali que vão restar então faz sempre isso não procura a resposta certa vai eliminando as erradas gente vai eliminando as erradas é uma maneira melhor de fazer prova foi assim que eu me dei bem no Enem no vestibular né você vai cortando as erradas por quê? porque se você cortar as erradas no final quando afunilar você vai ter no máximo duas opções que você vai ficar em dúvida então a probabilidade de errar é menor então é estatística é cálculo é matemática né então é melhor você escolher entre duas respostas que você tem dúvida do que escolher entre 4 5 10 nunca está certa procura eliminar as erradas a certa vai aparecer no final tá então se a pergunta está no passado eu só vou procurar respostas de passado que vocês acertaram que é a última tá você estudou claro que você tem que saber português né saber identificar um pouco o tempo em português pra poder usar essa essa estratégia que ajuda mas se você sabe como dizer no passado em português a terminação você vai saber em inglês também bom então você estudou inglês corresponde a tradução fiel quarta questão qual a tradução da frase você comeria buchada quando eu falo tradução gente pode ser tradução pro inglês ou pro português como a frase está no português obviamente tradução vai ser pro inglês tá porque quando fala tradução os alunos às vezes me perguntam ah professor tem que traduzir pro português não depende se a frase está no português é pro inglês se está no inglês só tem a opção de responder em português beleza vamos usar a dica que eu dei qual é o tempo que está aqui a frase que eu já elimino uma porrada de resposta quem é o sujeito vamos só quebrar essa frase aqui só pra gente entender aquelas palavrinhas você comeria buchada quem é o sujeito aqui no português isso o tempo da frase está no condicional mas quem é o sujeito só pra eu identificar se vocês sabem você você que é a pessoa que está praticando está comendo ali comeria quem é o verbo a ação comeria comer isso muito bem então a colega respondeu que seria condicional como é que eu sei condicional o condicional gente ele é muito fácil de identificar primeiro porque ele termina com a terminação ia em português eu falaria eu viajaria ou no plural eles viajariam eles comeriam é sempre ia ou iam então é fácil de achar por quê? porque é um futuro incerto é uma coisa que você quer que aconteça no futuro mas isso depende de outras condições por isso que o nome é condicional pode ou não acontecer eu viajaria se eu tivesse dinheiro a condição é se eu tivesse dinheiro eu falaria inglês se eu tivesse estudado então é uma coisa que pode ou não acontecer é incerta então você comeria buchada? então a pergunta a resposta é que poderia comer ou não então mas se eu perguntei no condicional eu só vou procurar respostas de condicional não vou procurar o i ou de futuro não vou procurar do e das de presente não vou procurar de passado então só me resta uma opção nem é difícil não tem nem como errar tá aí o outro próxima pergunta quinta questão marque a opção que corresponde a tradução perfeita não é aproximada é a perfeita da pergunta e resposta entre parênteses aqui são duas etapas porque aqui você tem uma pergunta e ao lado ele já responde é como se fosse uma conversa um diálogo will you like fish? ele perguntou para uma pessoa e a pessoa respondeu no, I won't vamos fazer a estratégia que eu disse qual é o tempo dessa frase para eu saber quais as respostas que eu vou procurar presente? futuro futuro? Victor isso se tem o will ou se tem o want que é a negativa do will ambos são auxiliares de futuro então eu só vou procurar respostas de futuro então das quatro eu não preciso nem saber a tradução eu só preciso saber qual está no futuro seria bom saber a tradução é mais seguro mas se não sabe procura pelos auxiliares então will you like fish? vocês sabem que fish é peixe like é gostar então ele está perguntando se a pessoa vai gostar de peixe de comer peixe ou se a pessoa vai gostar ou não enfim qual seria a resposta correta para essa pergunta? a letra B você gostará isso porque gostará é o futuro não seria gostaria professor? não porque gostaria terminação ia ia ou iam é condicional é o would cuidado que o futuro e o would ali é muito parecido muito bem então é você gostaria ou você gostará olha eu errando você gostará de peixe? não eu não gostarei é uma coisa que eu não vou gostar nunca então lembrando que esse futuro em português como em português nós temos dois futuros então você pode traduzir como gostará ou vai gostar tanto faz você vai gostar de peixe? você gostará de peixe? dá na mesma acertaram nossa aula vai até 11h10 que horas são? ah temos muito tempo vamos lá sexta marque a opção que corresponde perfeitamente a pergunta a seguir a pergunta é ela canta música pop? oi pode perguntar quem levantou a mão aí? ou foi por acidente? acontece né? se foi por acidente acontece bom então sexta questão marque a opção que corresponde perfeitamente a pergunta a seguir ela canta música pop? vamos usar a estratégia que eu dei identifica o tempo da frase qual é o tempo dessa frase mesmo? ela canta música pop? presente presente se é presente eu só vou procurar as respostas que tem auxiliar de presente que pode ser do ou does ou as negativas né? don't or doesn't vamos lá qual vocês acham que é a tradução perfeita em inglês para essa pergunta em português? ela canta música pop? does a letra A a letra A does oi eu vou ter que sair da videoaula porque meu celular está em 2% mas se der para votar eu volto você colocou seu nome aí no chat quando eu for fazer a chamada se não coloque nome completo e sala só para eu não esquecer tá bom? na agonia quando eu saio pronto bom vamos lá então primeira vocês acertaram mas eu vou só vou só perguntar para vocês me provarem por que que eu não posso marcar a segunda se também é presente que o do também é presente does e do é presente por que que eu não posso dizer ela canta música pop usando do que é presente eu preciso usar does como vocês usaram porque does é ela e ele aí está o segredo do presente esse problema só vai acontecer no presente que tem dois todos os outros é só um para todo mundo então não tem problema mas no presente o sujeito para você usar o does na pergunta no presente sempre precisa obrigatoriamente ser ele ou ela se não for ele ou ela você só pode usar o do mas como aqui é she é ela então eu tenho que usar o does vocês estão afiados estou gostando vocês vão tirar nota boa na prova com fé em Deus estou confiando nisso bom é isso por que que não pode ser os outros porque os outros são tempos diferentes o Woody seria cantaria o Did seria cantarei e o Will seria cantará é futuro passado e condicional não ia rolar beleza e o mais contente que eu estou não é a prova a nossa prova hoje é o sétimo a né sexta-feira sexta-feira é bom que vocês vão ter tempo para estudar revisar esse formulário se quiserem de hoje para amanhã ainda dá um tempo de fazer pergunta no privado se surgir alguma tá então acho que vocês é a minha turma que está mais confortável porque as outras vão ser todas amanhã as outras salas as outras três salas que eu ensino também mas vocês vão ter mais tempo estão mais confortáveis professor o senhor ainda vai mandar avaliação hoje não a avaliação vai ser feita no dia da aula na hora da aula tá bom vai ser no horário da aula é importante você ter perguntado isso porque vocês tem que chegar cedo porque são só cinquenta minutos de aula depois dos cinquenta minutos vocês não vão ter mais tempo para fazer a prova vai ser no horário da aula terminou a aula o formulário ele é programado para travar então nem adianta eu pedir professor dá mais um tempinho não ele vai travar e se você não enviar as respostas antes dele travar você perde as respostas ela não envia ela apaga professor você tem como parar de fazer medo? não eu estou alertando vocês para vocês não serem pegos de surpresa entendeu? porque assim em concursos em vestibulares em Enem é assim então vocês tem que já se acostumar como é a vida real lá fora para vocês não não se chocarem lá na frente quando chegar lá vocês já vão estar em vantagem com os outros alunos que não estão preparados que estão ali eu tenho o tempo que eu quiser não a gente tem que se disciplinar ou seja se enquadrar se acostumar a fazer as coisas naquele tempo certo porque aí quando chegar no dia de verdade no Enem vocês já estão preparados já estão tão acostumados com isso então parece ser ruim mas não sou é um favor que eu estou fazendo para vocês estou preparando vocês para no futuro vocês não sofrerem não serem prejudicados tá bom? beleza mas dá tempo demais 50 minutos é muito tempo eu revisei a aula todinha aqui bem calmo bem pergunta por pergunta ainda temos quase 20 minutos 18 minutos é tempo demais imagina você sozinho lendo rapidinho ali fazendo não façam com pressa dá tempo que sobra bom vamos lá sétima faltam só três Alisson ensina inglês em sua escola ele jogou essa pergunta solta e aí ele vai cobrar sobre ela vamos lá ele vai dizer assim qual seria a única a única opção abaixo que responde que responde cuidado que na prova pode aparecer respostas ou traduções da pergunta ele não quer traduções ele quer qual é a opção abaixo que dá a resposta para essa pergunta corretamente então se liguem no que a pergunta pede isso é o mais importante bom que é o que o Enem faz com vocês também muita gente não passa no Enem porque não fica atento a pergunta tem que ler a pergunta duas três quatro vezes se você não entendeu leia tá bom então qual seria a opção abaixo que responde corretamente a essa pergunta aí o problema é que a pergunta está em português mas a resposta está em inglês então vocês têm que fazer o que eu disse você tem que identificar qual é o tempo da pergunta qual é o tempo que aquela pergunta lá em cima está em português presente está no presente em cima presente então eu vou procurar em inglês só as respostas que tem auxiliar de presente quais são os auxiliares de presente é do ou é das se eu quiser limitar reduzir mais afunilar mais ainda eu posso olhar para o sujeito dessa frase e dizer assim esse sujeito dessa frase corresponde a que pronome eu, você, ele, ela, nós quem? ele ele se você souber os pronomes ajuda mais ainda por quê? porque você vai saber que a frase é presente auxiliar do ou das mas se você sabe exatamente quem é o sujeito você sabe que é ele se você sabe que é ele você sabe que perguntas para ele e ela só pode fazer com das eu estou falando perguntas mas também pode ser o caso aqui de respostas respostas também só podem ser dadas com das para ele e ela é uma questão de afunilar de eliminar como eu falei excelente então qual seria olha só então mesmo tendo um monte de respostas aqui que o professor optou para assustar mas nem me assusta professor porque eu já sei que eu vou só nas respostas de presente e eu vou só nas respostas que tem a ver com ele e ela quais são aí as possibilidades? yes he does sim ele faz alguma coisa vamos ver o que ele faz a pergunta é ele ensina inglês em sua escola? sim ele ensina inglês na minha escola esse does puxa o sentido da frase toda tá vendo gente o does é um monte de palavra o does é como se fosse uma esponja não é que ele significa isso mas ele puxa o significado da pergunta para ele ele assume a pergunta para ele então é como se ele estivesse respondendo a mesma coisa que ele perguntou então eu posso responder de forma longa qual foi a pergunta Alisson ensina inglês? eu posso dizer yes vou escrever para vocês verem como seria a resposta longa professor yes I teach yes he teach English for me sim ele ensina inglês para mim oi professor mas não pode responder só yes não? pode pode não é aconselhável Heloísa sabe porque é uma regra mais de etiqueta não é nem de gramática gramaticalmente está certo mas assim na vida real quando você for para Nova York Londres as pessoas perguntarem alguma coisa para você você está numa banquinha de cachorro quente ele diz você would you like would you like ketchup? o cara da banquinha pergunta para você would you like ketchup? você gostaria de ketchup? você vai dizer yes ok legal de boa sim mas você você vai dizer yes I would yes I would soa muito mais educado soa muito mais legal gentil entende então você pode dar a resposta só yes ou só no gramaticalmente está correto mas na vida real parece que você não quer dar muita atenção àquela pessoa então pode soar um pouco arrogante sabe então foi boa sua pergunta porque gramaticalmente sim mas na vida real falando conversando não tá bom muito bem ok então olha o tanto de resposta que a gente eliminou aqui passado condicional porque você descobriu qual é o tempo da frase vamos agora as nossas últimas perguntas oitava qual a resposta correta em inglês para a pergunta a seguir agora ele quer a resposta correta para essa pergunta que está em português a língua portuguesa veio de portugal vamos a minha dica qual é o tempo da frase presente a língua portuguesa veio de portugal veio passado passado né confunde às vezes a gente até que a nossa língua confunde veio é passado vem é presente né então se é passado eu já sei que eu só vou procurar as respostas que tem auxiliar de passado seja afirmativa ou negativa né então eu sei que é afirmativa porque se eu for responder na vida real a língua portuguesa veio de portugal sim ela veio de portugal então vou procurar respostas que tem tanto yes que é o sim e quanto de passado porque a pergunta está no passado então vamos lá qual seria e aí eu coloquei um milhão de respostas para desespero de alguns né mas você vai ver que se você identifica o tempo da frase é passado então eu só vou procurar aqui as respostas de passado elas estão aqui ó as únicas respostas que eu vou me preocupar são as que tem auxiliar de passado foi muita resposta mesmo professor foi eu usei todos os auxiliares todos de presente todos de passado de futuro de condicional né para vocês ficarem bem confusos mesmo mas vocês são inteligentes vocês veem que a resposta está no passado então só me preocupo com as respostas de passado vamos lá e ainda mais respostas positivas né porque se tivesse negativa eu não ia dizer que português não veio de portugal mentira ele veio de portugal então vamos lá qual seria a resposta agora aí você tem que saber um pouquinho de pronome vamos voltar a frase quando eu digo a língua portuguesa veio de portugal quem é o sujeito dessa frase quem foi que veio de portugal a língua se eu fosse substituir a língua por um daqueles pronomes eu você ele ela nós vocês eles elas seria qual em inglês it it por quê porque a língua é uma coisa não é uma pessoa né você pode usar ele ou ela para uma língua por exemplo ele o português ou ela a língua espanhola né mas não são pessoas então não posso usar rixi só posso usar et como a colega falou brilhantemente né et então et então para et para ele ou ela eu só posso usar o auxiliar se fosse no presente das né mas é passado então não tem problema faltam 10 minutos para acabar nossa aula né mas eu encerro antes dos 10 tá eu encerrando aqui as questões a gente faz a chamada e vocês estão liberados bom vamos seguindo então gente eu perguntei lá com et a língua inglesa veio de portugal então eu vou responder com et qual é a opção yes it did yes it did não pode ser ai porque não a resposta não é eu que vim não é você que veio não é ele que veio pessoa não é ela que veio pessoa é ela que veio a língua a coisa então é yes it did tem que saber pronome né não dá para fazer uma prova sem saber os pronomes você fica muito limitado e cuidado com essas perguntinhas aqui de final todas estão erradas todas estão certas pode ser que aconteça pois é eu vejo muito que o senhor coloco isso ai coloco muito para confundir mas assim não ignora elas também não o importante é você analisar todas como eu falei ler todas se você acha que tem uma certa realmente você acredita então vai nela não vai vou chutar nessa as respostas mais me confundem são aquelas que tem mais de uma resposta do senhor coloco a ver é mais de uma resposta mais de uma é verdade penso mais é mas também é uma preparação para o ENEM como eu falo se eu só falo em ENEM é porque o futuro da gente depende do ENEM né gente para vocês escolherem a faculdade que vocês querem vocês tem que passar pelo ENEM né e aí vocês querem ser médicos arquitetos professores engenheiros o ENEM nem existe mais eu gostaria que não existisse sabia mas não existisse assim que acabasse não mas que tivesse um novo modelo como por exemplo o americano o americano eles não tem um vestibular um ENEM eles tem assim eles pegam todos os boletins de vocês da vida toda primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, nono ano primeiro, segundo, terceiro ano no ensino médio e pegam todas as notas de vocês e faz uma média junta tudo todos os anos e faz uma média se você ficar com média entre 9 e 10 que lá nos Estados Unidos não é de 1 a 10 as provas são de 1 a 100 por isso que eu faço pontuação de 100 para vocês já irem se acostumando com o modelo estrangeiro então se você ficar entre 90 e 100 você é um aluno nota A eles usam letras A se você ficar entre 90 e 80 você é um aluno B se você ficar entre 80 e 70 você é um aluno C os alunos A, B e C eles tem a oportunidade de ir para a universidade não tem vestibular basta que sua média das notas de todos os anos escolares deem entre A, B e C se você ficar entre alunos A as melhores universidades dos Estados Unidos vão mandar uma carta convidando você a estudar com eles olha que chique você tem o direito de estudar com eles se você é um aluno B as segundas universidades melhores dos Estados Unidos vão mandar uma cartinha para a sua casa por isso que vocês veem nos filmes eles recebendo aquelas cartas das universidades dizendo que foram aceitos ou seja a universidade fez a média da nota deles no país inteiro e as universidades mandam as cartinhas para os alunos A claro que os alunos nota A são disputados pelas universidades todo mundo que é aluno 10 né 100 os Bs também agora os alunos Cs vão pegar aquelas universidades mais fraquinhas né enfim mas também é bom ter universidade assim por causa do vestibular eu queria que acabasse o vestibular mas que usasse esse modelo americano que eu acho que é interessante porque vocês não precisariam fazer uma prova com todo o conteúdo que você estudou na vida toda de vocês não é muito pesado né vocês teriam que fazer só a cada ano a notinha lá direitinha por ano não ficaria tão pesado e no final juntava todas as notas de vocês e vocês já iam direto para a faculdade seria melhor né sim no final da prova não tem um 100 de todas as questões valer 10 pontos aí a gente ganha um 10 é corresponderia ao nosso 10 é porque eu já coloco no modelo americano para vocês já se adaptarem como é que eles fazem a nota nos Estados Unidos é inglês então a gente está trabalhando com a cultura deles né então eu tento inserir vocês nos costumes deles também para vocês sentirem um pouquinho como é lá fora tá bom voltando aqui gente então se você tirou 100 você ganhou 10 se você tirou 90 você ganhou 9 seria assim tá vamos lá só para a gente fechar faltam 5 minutos coloquem aí logo para não me esquecer o nome de vocês completo gente que aí depois eu copio para o diário acho melhor que a gente aproveita esses 5 minutos o nome completo e a sala de vocês aí do lado por favor e aí volta para cá para a gente fechar essa pergunta escolha a opção abaixo que melhor traduz para o inglês tanto a pergunta quanto a resposta sem modificar né então aqui em português ele diz assim João e Maria gostariam de comer pão? aí ele responde não João e Maria não gostariam de comer pão vocês conseguem identificar qual é o tempo pela terminação do verbo em português qual é o tempo dessa pergunta e dessa resposta? presente passado futuro ou condicional? condicional condicional porque tem essa terminação ia ou íam né que só o condicional tem então a possibilidade você gostaria de comer pão? não né no caso João e Maria gostariam de comer pão? não eles não gostariam de comer pão então eu meio que já disse a resposta sem querer então quando eu digo João e Maria se eu fosse querer saber quem é o sujeito e trocar por um pronome João e Maria seriam eles tá então não se confundam porque você vê João ah João é ele e Maria é ela mas aí tem um i no meio né se tem esse i é quase como se fosse um cálculo matemático ele tá somando os dois então são duas pessoas é eles né então é they então qual seria a resposta assim qual seria a resposta que traduz essa pergunta e essa resposta aí é fácil é só a tradução letra C né porque é condicional então é would would João e Maria like to eat bread eles gostam de comer pão aí a resposta ele não repetiu João e Maria ele preferiu colocar um pronome que corresponde a eles ou elas que também dá certo no they don't tá então é importante saber pronomes né gente pra gente não ficar limitado acertaram vamos a última que foi eu acho que a mais assustadora professor oi o senhor colocou na B eita marquei errado foi eita tá vendo a pressa né desculpa aí cara você disse certo e eu marquei errado olha a pressa como eu a pressa do tempo pra não encerrar né desatento obrigado viu thank you eu já perderia a questão sabendo a resposta né beleza última pra vocês irem embora descansar responda a seguinte pergunta de forma pessoal quando eu pergunto de forma pessoal eu pergunto a opinião de vocês a resposta de vocês na vida real então você estuda inglês com o professor Allison então vocês estudam inglês com o professor Allison sim ou não sim sim na vida real sim então aí você já elimina uma porrada de respostas negativas onde tem não você já não considera então você vai se considerar sim qual é o tempo dessa frase usando a minha dica lá minha estratégia presente você estuda então eu só vou procurar respostas que tem sim e respostas que tem auxiliar de presente do does ou don't ou doesn't né considerando todas se tivesse então qual seria a resposta yes yes e eita teve várias respostas vamos lá então yes ai qual é o auxiliar de presente para ai a primeira cuidado mas isso acontece muito não foi só agora não quando você tem uma pergunta que pergunta você faz isso blá 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 quando você pergunta com você a resposta deve ser sempre com eu se eu digo você fala português você responde eu falo português você não diz você fala português não você responde é uma troca então cuidado porque você não responde com you nesse caso não as vezes é só um segundo que confunde a gente então como é uma pergunta pessoal olha aqui a dica pessoal então estou perguntando para você então você responde sim eu estudo então I do yes I do porque não I did o que porque a pergunta é no 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 presente não é no passado se eu dissesse a Idita eu estou dizendo eu estudei não mas é a Idu eu estudo perfeito galerinha vocês são feras né para não dizer outra palavrão assim positivo né vocês são feras aqui no Cícero Germano sexto A B e C e sétimo A e B na outra escola Zila Belém eu ensino em cinco nonos e em dois sétimos então são doze turmas ao todo que eu dou aula mas no Cícero Germano sétimo A e B e sexto A e B gente todo mundo colocou a presença aqui do lado eu já vou sair vocês estão liberados terminamos em ponto 11 e 10 coloque o nome de vocês completo e a sala quem não colocou ou quem chegou depois tá muito obrigado vou postar essa aula meio dia vocês podem revisar se quiserem tá bom qualquer dúvida me chama no chat de hoje para amanhã que eu respondo ainda alguma dúvida que surja sem problema tá vocês são feras né em inglês eu diria you rock you rock é vocês botam para quebrar né são muito bons you rock muito bem gente tchau tchau bye bye see you next class tchau tchau amigão gasguei agora muito bem bye 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 quem chegou agora só para eu saber o nome coloca o nome completo aí só no final da aula a sala coloca o nome completo aí a sala né para não ficar com falta a falta não é o mais importante é o conteúdo mas ok tá bom próxima aula já teremos prova então quem chegou agora pode revisar esse conteúdo no youtube eu vou postar lá no meu canal alisson andrade gonçalves coloca o nome aí a turma para eu copiar ok obrigado tchau gente vai vai quem colocou já pode sair deixa eu só copiar aqui o chat para eu salvar a frequência e aí professor oi pode falar é para fazer o que mesmo pronto você colocou o seu nome aqui na frequência aqui no chat coloca aí do lado nome completo e a sala que você estuda coloque aí por favor eu já vou copiar eu já vou copiar e aí como você chegou um pouquinho depois tente assistir essa aula eu vou postar daqui para meio dia eu vou postar no youtube e você estuda para revisar que foi a revisão para a prova tá bom foi a última revisão tá certo não deixe de assistir a aula no youtube não para você não ficar com dúvidas e aí se tiver dúvida você me pergunta no privado depois de assistir a aula tá bom tá bom tá beleza pronto pode sair que a gente já encerrou viu tchau tchau tchau